Boa tarde meninos e meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosa Queiroz do canal Globosinho e Companhia, meu jardim é o paraíso. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Boa tarde meninos e meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu vim, gente, mostrar para vocês uma surpresa que eu tive hoje. Estava fazendo uma mudança nas minhas plantas, que está muito embolada ali no chão, né? Muitas plantas estão goteirando uma em cima da outra e aí ficando muito molhado, né? E aí, na hora que eu fui pegar, né? Olha só que surpresa. Gente, olha o tamanzinho. Ai, não dá nem para focar direito. É muito, muito pititica. Estou aqui replantando umas plantas, o substrato está aqui no chão, o saco de terra está ali. Ali tem umas plantas que eu replantei. Ali tem um monte de lixo que eu estou juntando ali para catar, que eu arranquei um pé de machuixe que estava ali, uns copinhos de plantas que morreram. E aí, estou aqui mostrando para vocês o tamanzinho dessa guloxínia. Gente, mas é muito pititica. Olha o tamanzinho, gente. Essa aqui foi sementinha que veio de Itaiaia, em São Paulo. Meu amigo Jeff, que me presenteou. Gente, eu não comprei, tá? Eu falo de sementes que chegaram para mim, todo povo está perguntando de quem que eu comprei, gente. O Jeff não vende sementes. Por enquanto que eu saiba, ele não vende. Ele me presenteou, porque ele não tem lugar, um espaço para colocar. Ele me presenteou com as sementes, para depois, mais futuramente, eu também mandar para ele, quando ele tiver já feito o cantinho dele lá. Ela está assim, gente, porque fez um frio aqui. Guloxinha, ela é de lugar, a gente gosta muito de frio. Mas ela deu, é a primeira floração dela, gente. Olha o tamanzinho. Vou pôr mais longe um pouquinho para vocês verem. Olha o tamanzinho dela. Ela é lilásinha do miolinho pintadinho. Estou tremendo muito, gente. Olha, o celular está horrível para focar, né? E ainda junta a minha tremedeira. Olha. Está vendo? Tanto que é pititiquinha. Como que eu vou polinizar uma planta dessa? Eu acho que não tem nem jeito de polinizar. Olha lá dentro. É pintadinha de roxo. O miolinho dela é branco, pintadinha de roxo. O celular não está ajudando, né, gente? Eu acho que ela ainda vai abrir mais um pouquinho. Mas não é bonitinha, gente? Olha que fofura. Eu estou encantada com essas coisinhas tão pequenininhas. Olha só. Vamos filmar ela de ladinho. A parte dela tem uma barriguinha. E a parte dela é branca. Em cima é roxo. E a barriguinha dela lá, dessa forma a barriguinha, é branca. Tá? É um vídeo bem rapidinho. Né? Só mostrando tanto que é pititiquinha. É a primeira floração dessa gloxinha. Que veio de talhar São Paulo pra mim. Não é linda? Pra quem é amante de gloxinha como eu, vai achar maravilhosa, né, gente? Porque é muito pititica. Só pra vocês terem base, o meu dedo é maior do que aqui, a boquinha dela. O meu dedo é maior. Meu dedo tá todo sujo de terra, tá? Olha, pra vocês terem base. Olha o tamanzinho. Olha. Tá vendo? É muito pititica. Olha o meu dedo em relação a ela. É uma micro gloxinha. Não é fofinha, gente? Eu tô encantada. Aí eu tô compartilhando com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Vai ser só isso, tá? Fica aí com a gloxinha. Sei lá, se é roxa, se é lilás. Pra mim ela tá lilás com as pintinhas, tá bom? Tchau pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.